Quando surge família, rapaziada, no vídeo de hoje, a gente vai falar que tem página do Santos causando na internet e transformando tudo em fake news. Olha só, rapaziada, Romulo se apresenta, o Verdão novamente já inicia a preparação. A gente não pode esquecer de comentar sobre o Everton, e ele falou do momento dele no Palmeiras e toda a história do fornecedor do Palmeiras. Tudo o que aconteceu nesses meses. O cara tá na rede muito mais que 90 minutos. Bora lá, meu irmão? Vem comigo? Então roda a vinheta. Dale, 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 porcada. Quando surge, rapaziada, como vocês estão? É com muita palestrinidade que a gente veio pra mais um vídeo, graças a Deus. Rapaziada, vocês acabaram de chegar aqui no Jornal Alviverde, onde eu trago as principais notícias do CEP todos os dias. Tamo junto. Não se esqueça, rapaziada, de deixar seu like, sua inscrição, de seguir a gente em todas as redes, que é muito importante. Pessoal, um recado bem rápido. Esse vídeo é patrocinado pela Estrela Bet, uma casa muito segura, que é certeza que você recebe sua grana. A Estrela, ela já chega com os dois pés na porta, colocando aqui um bônus de 500 reais no seu primeiro cadastro. Você encontra na Estrela Bet também um palpite gratuito, onde você vai palpita, acertando o placar, ganha em bônus na casa, rapaziada. Então é show de bola. A Estrela patrocina o Brasileirão, times da série A, B e C. E também, rapaziada, é muito segura e garante que você recebe sua grana. Não se esqueça, jogue com sabedoria, não gaste dinheiro que você não tenha e é para maiores de 18 anos. Agora, bora entrar nas notícias do Verdão? Vem comigo, rapaziada. Vamos começar aqui colocando em pauta sobre o Everton. É, rapaziada, o Everton, nesses últimos tempos, ele vem passando por um mau momento e ele entende sobre isso, principalmente, né, ele ficou muito marcado naquele jogo contra o Corinthians, aquele empate ridículo que a gente tomou daquele time horrível, time ridículo, time ruim contra o Corinthians, que a gente deveria ter amassado, marcado três, quatro gols e acabou vacilando. Acho que três só no primeiro tempo. Mas é assim o futebol, né? E naquela última bola, do meio da rua, o garoto vai e me coloca a bola do lado do gol e o Everton tira o braço, tira o braço, tira o braço. É aquilo, né? É falha também, eu vou falar, que não é nem mau momento. É falha de ser sem noção, porque tirar o braço da bola, né, custava pular, dar o escanteio. É melhor do que você tirar o braço, né, e garantir o gol dos caras. Enfim, o Everton, após a partida, ele falou sobre isso e é o seguinte, ele colocou dessa maneira. Eu sou ser humano em primeiro lugar, não sou máquina e todo jogador passa por isso. Pra mim, não é diferente, eu não queria isso. Eu sempre quis a regularidade, os bons jogos que sempre fiz. Mas a vida tem disso. O que eu não posso é desistir e nem muito menos acreditar naquilo que as pessoas falam mal de mim. É ter tranquilidade, não é porque joguei Copa, ganhei duas Libertadores, que as coisas ruins, às vezes, não vão acontecer comigo. É, isso é real. A gente torce pra que ele volte a ter aí, né, um bom desempenho. Mas, principalmente, né, o Everton, você falhou, foi um erro ridículo. Mas aquela atitude sua de depois da partida, você, além de... Tudo bem, não quis falar, né? Nem todo mundo tem toda a coragem, nem todo mundo tem toda a hombridade, igual o Marcos teve. Depois de vacilar, de ter tomado de seis do Goiás, ir e falar. Mas tudo bem, isso daí faz parte do jogo. Mas é você chamar segurança pra zona mista, onde só tem jornalista. E isso daí é assim, é uma fralda tão pesada que a gente fica assim e vê... Hum, a gente já vê como que é, né? A gente já sente como que é o jogador. Primeira coisa ruim, o cara vai melas cueca. Então, boa sorte que você melhore. E, realmente, a gente torce pra isso, pra você tá bem, voltar no seu bom momento, né? E... Mas não faz mais isso. Não faz mais isso, né? Você não quer falar, eu entendo, a pressão é difícil, né? Apesar que ali não tinha nem pressão, porque eu acho que você não tinha nem que ter olhado o celular. Porque todo mundo... Você mesmo entendeu a porcaria que você fez, né? O erro grave que você fez. Mas não faz mais isso. De ir lá, chamar segurança pra zona mista, porque isso daí é ridículo, né? Pelo amor de Deus. Bora, rapaziada. A notícia boa, então, Rômulo chegou ao Palmeiras novamente. Há um mês atrás, o Rômulo havia colocado uma foto na internet, aonde ele já tava vestindo a camisa do Palmeiras, dentro do CT. E, no dia de hoje, ele se apresentou definitivamente pra poder aí, realmente, começar os treinos na CEP. Então, hoje, o Rômulo já se apresentou à academia de futebol. Academia lotada, hein? Era Dudu, era Rômulo, era quem joga, quem não joga. O negócio tava lotado hoje. E o Rômulo já chegando aí, dando as caras. Ó, e já começa a pegar a canja ali, o tempero do Abel, do jeito que ele gosta. Conversa com o homem. Já pega amizade com a rapaziada. Pra você poder aí, já chegar no Brasileirão e ter tudo que você pode oferecer pro Abel. Então, já chega ali, definitivamente, já integrando o elenco do Palmeiras. E outra, dependendo como for, você já pode ser inscrito, hein? Pra Libertadores. Eu vou procurar atrás dessa info, mas eu acho que você já pode. E seria interessante. Torcida palestrina, página do Santos, causa fake news na internet pra gerar aí um momento ruim dentro do Palmeiras. Então é o seguinte, a página do Santos colocou aqui, maior festa, clima de já é campeão no vestiário do Palmeiras. E vazou conversa de bichos já pagos pelo título paulista. O Henrique já até pediu folga pós-jogo para ver casa em Madrid. André Hernan. E o André Hernan, ele já até desmentiu essa página. Falou, cara, eu não falei isso não, hein, gente? É tipo assim, é que nem o Paco lá do Palmeiras, né? Na mesma rede que vem entrando zoeira e mentira. Mas tem gente que acredita. Tem gente que acha que, ainda mais quando você marca o jornalista, né? Então isso daí é pra tentar desestabilizar o time do Palmeiras. E também desestabilizar a torcida do Verdão. Comenta aqui, quero saber a sua opinião, rapaziada. Cada uma, hein? Vamos lá, rapaziada. Agora eu quero falar sobre toda a história aqui sobre o patrocínio do Palmeiras. E a página Infos Palestra trouxe aqui bem explicadinho. A história do fornecimento esportivo do Palmeiras está sendo uma maluquice de acompanhar. Puma fez a melhor proposta. Adidas foi ajustando e estava muito perto de acertar muito mesmo. Ele ainda colocou. Problemas em relação à renovação com o Flamengo fizeram o negócio travar. Eu trouxe esse vídeo. O Flamengo disse, opa, peraí, a gente vai renovar? Não, não. A gente quer um aumento muito maior porque a gente tá vendo que vocês estão com grana no mercado e vão fechar com o Palmeiras. Puma volta forte. Loucura de apuração sempre. Aí ele marcou os meninos jornalistas aqui do nosso palestra. Sempre colocando. Próximos dias decisivos para definição. Aí parte minha, eu falo agora. Da novela. Fornecedor do Palmeiras. Ou então, eu, Puma, Puma e você. E Adidas e você. Esse é o nome da novela. Mostrando aí, né, rapaziada? A bagunça que é isso. Como é que funciona. E assim, eu não duvido, cara. Eu não duvido mesmo. Porque a prioridade hoje da Adidas é o Flamengo por ser um clube de massa. Tem dois de massa no Brasil. O Palmeiras e o Corinthians. Aí eles estão com o Flamengo. Eles não vão deixar de perder. Mas eu acho que se eles conseguissem fechar com o Flamengo e fechar com o Palmeiras depois, seria perfeito. Porque por mais que o Corinthians seja outro clube de massa, o time do Palmeiras vende muito, entrega muito. E é um time multicampeão. É um time que está batendo de frente com o time do Flamengo. Então, isso daí é a realidade hoje do futebol. Mas, mas, se o Flamengo colocar, não, não pode fechar com o Palmeiras, não, eu quero que aumente muito porque você está fechando. E faz aí, pedindo um aumento muito alto, fazendo o time do... O pessoal da Adidas deixar de fechar com o Palmeiras para ter um valor menor com eles, aí é sacanagem. Aí é sacanagem. Aí é sacanagem mesmo. Aí só de raiva fecharia com o valor acima com o Flamengo e fecharia com o Palmeiras também. Porque aí não tem como. Não dá para manter os dois times. Porque o que aconteceu? O time do Flamengo, ele percebeu que vazaram aí, que a proposta era a diferença, tipo assim, de poucos milhões entre o Palmeiras e o Flamengo. A diferença de Royals era a diferença de 5%. 30 ao Palmeiras, 35 para o Flamengo. O Palmeiras teria a camisa autêntica, que é aquela camisa exclusiva de jogador, que custa 600 reais. O Flamengo é o único que tem. O Palmeiras teria também e o Palmeiras já tem essa camisa com a Puma. Então aí o Flamengo, quando olhou para o mercado e falou, opa, pera aí, mas assim, quase tudo que a gente tem, eles estão dando para o Palmeiras, que é nosso rival. Então, resumindo, você está dando mais investimento ou investimento igual para o time que rivaliza com você, que recebe menos e que ganha de você. Olha só. Olha a loucura aí. Aí o Flamengo resolveu travar, né? Mas é uma novela, na minha opinião, de gente que não sabe seguir o mercado, não sabe negociar, né? Porque não é possível, gente. Não é possível. Que role tanto vai e volta de carta, vai e volta de e-mail, vai e volta de reunião. Gente, o Palmeiras estava se reunindo semanalmente com a Adidas. O Palmeiras se reunia com a Puma e não tinha mais conversa de renovação. Era aquela conversa semanal de fornecedor junto com o time, sabe? Com a marca. Era isso. Então, a realidade é que demoraram muito para bater o martelo. Demoraram. Porque se bate, assina, já, pá, 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 deixa tudo pronto, já era, meu. Falar, ó, é isso, acabou o Flamengo. Vamos fechar logo aqui. Pede o Palmeiras por carta ali de, assim, confidencialidade. Sei lá, não pode falar. Tem isso também. Eu tenho confidencialidade. Não posso falar com o que eu estou negociando. Aí, cara, aí é outra história, né? Beleza, rapaziada? Amanhã eu retorno logo cedo com mais informação do Verdão. Muito obrigado pela sua audiência, pela sua paciência. Comenta aqui que eu quero saber a sua opinião. E se inscreve. Falhou!